Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer pra vocês a resenha de um livro muito gostosinho que eu li recentemente de uma autora que eu já fiz resenha aqui no canal, a autora é a Rupi Kaur, autora dos livros O que o Sol faz com as flores que tem resenha aqui no canal, se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima e o livro Outros Jeitos de Usar a Boca Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E como eu falei, a Rupi Kaur já tem outros livros escritos, ela é poeta e nesse livro ela separou os seus textos em quatro capítulos que são Mente, Coração, Repouso e Despertar Nessa primeira parte, Mente, eu vou dizer que é mais ou menos a parte mais pesada do livro onde ela descreve, onde ela expõe mais o passado dela, as partes traumáticas do passado que ela teve então é um livro que tanto fala sobre isso, trazendo uma reflexão sobre problemas que acontecem na sociedade mas muitas pessoas preferem tapar os olhos como se isso fosse resolver o problema como por exemplo, abuso, depressão, ansiedade um dos textos dela que eu li, que eu vou ser sincera que foi muito, muito triste assim é esse aqui, que fala Por meio do sexo, as pessoas saem de si mesmas e se misturam às outras e depois se separam satisfeitas uma expressão tão mundana e bonita mas eu, por meio do sexo, vi minha infância assassinada ele dizia que era hora de brincar, mas sempre trancava a porta sempre ditava as regras, quando eu pedia pra ele parar ele dizia que eu gostava mas eu não sabia nada sobre orgasmos involuntários e agência e consentimento aos 7 aos 7, 8, 9, 10 anos ou mesmo quando ela fala sobre depressão em poucas palavras nesse exemplo a depressão é silenciosa ela chega quando você menos escuta e de repente se torna a voz que fala mais alto na sua cabeça ou em minha mente, meu corpo e eu moramos no mesmo lugar mas às vezes parece que somos três pessoas diferentes mas nem só de partes não tão contentes do nosso cotidiano se faz a poesia de Rupi Kaor ela também fala muito sobre a consciência do ser humano com relação à natureza com relação ao feminismo, aos outros seres humanos num texto ela diz o seguinte nós destruímos nosso único lar por conveniência e lucro mas nada disso será útil quando a terra ficar sem ar e isso me lembra muito as notícias de que estamos prestes a colonizar Marte ou seja, a gente acaba com o nosso pra ir procurar um outro pra destruir um outro, né mas tem um texto dela muito bonito muito inspirador que diz o seguinte que é o texto Eu Sou Completa Justamente Por Ser Imperfeita que diz pensamos que estamos perdidos enquanto nossas versões mais plenas e completas estão em algum lugar do futuro ficamos de quatro pensando que buscar a perfeição vai nos ajudar a alcançá-las mas esse papo de se encontrar é uma merda que não acaba nunca já cansei de deixar pra aproveitar a vida quando eu me conhecer melhor eu viro uma pessoa nova todo mês sempre me tornando e deixando de ser só pra voltar a ser nossas versões mais plenas não estão no futuro estão aqui mesmo no único momento que existe não preciso de conserto eu vou procurar respostas para o resto da vida não porque eu vim com defeito mas porque tenho a sabedoria de continuar crescendo tudo que eu preciso pra levar uma vida intensa já existe aqui dentro dois textos dela que apesar de curto são aqueles textos que merecem um quadro até uma tatuagem que é o seguinte você tem tudo a ganhar ao acreditar em você mas perde tempo duvidando de si e por último pra fechar com chave de ouro essa resenha desse livro que eu amei é fácil amar aquilo que temos de bom mas o verdadeiro amor próprio é abraçar aquilo que todos nós temos de difícil aceitação e é com esse texto que eu me despeço eu amei esse livro como eu falei tem textos muito impactantes muito tristes mas que infelizmente são realidades que ainda acontecem enquanto as pessoas não tomarem conhecimento e se posicionarem a respeito infelizmente nada vai mudar então eu espero que essa leitura da Rupi Kaur e também de outros autores do gênero façam vocês refletirem façam com que nós pensemos nas coisas que nós propagamos que nós fazemos que nós falamos que nós pensamos como nós nos comportamos pra que através dessas ações os nossos efeitos sejam sempre benéficos não somente pra gente mas pra todo mundo mas a Rupi Kaur com esses textos super inspiradores eu realmente espero que agrade a maioria de vocês ou todo mundo e é isso se você já leu outro livro dela me escreve aqui embaixo o que que você achou e se você gostou não esquece de deixar o seu joinha se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima tá bom? então por hoje é só um beijo tchau 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 tchau